Música Ministério da Defesa, Rússia Orçamento Adicional, Toconsanulo e Revisão, Orçamento Geral, Estado, Tina Rihonrua, Ronulores, em Lima. E a discussão, Orçamento Geral, Estado, Tina Rihonrua, Ronulores, em Lima, Nebehalau e Edifício, Ministério de Finanças, Saitara Clarã, Ministério da Defesa, Rússia Orçamento Adicional, Toconsanulo, onde reforça o desenvolvimento de infraestrutura militar em Anifuturo. Também Pedro Klamarfuiga apresenta a proposta de Rússia Orçamento Adicional para a Comissão de Revisão do Orçamento Geral, Estado, Tina Rihonrua, Ronulores, em Lima, Nebehala e Desenvolve a Infraestrutura e a DNP-Dietro na qualidade em Anifuturo. Vai ir ao Ministério da Defesa, são 7 milhões e um bocadinho mais. E vai ir ao FFDT, 31 milhões e vai ir ao Instituto de Defesa Nacional, 800 mil dólares. E atividades BARAC, na BEMACA, Ita, está em consideração. Liu a execução 2025, Nian. Tutanafá tem atividades na BEMACA Itapalaneia, Rússia, 2023, 2024. E as outras atividades foram um BEMACA que precisam complementar para que ela corresponde à intenção política, não no governo constitucional. Orçamento Adicional Tocon Sanolo, no BEMACA Ministério da Defesa, Rússia União, onde foi prioridade para o desenvolvimento de infraestrutura militar em Anifuturo, que não se falta. E as questões técnicas de avaliação de progresso, BALUN, NBEMACA e Ciharé, mas o FFDT, local, e obras de BALUN, NBEMACA e Damalaran, se for continuidade por Damalaran, se instala ou destaca Itania, companhia operacional de Renabal. A informação é uma BLCD, que cria a informação, mas Tama e Itania programam o desenvolvimento de infraestruturas de Nian, e o Batalhão, parte, Batalhão Norte, Itabal, Batalhão Norte, e também coloca companhias e a FATFATEM, FATEM e Damalaran. Além de, o Ministério da Defesa e o FFDT no IDN submete a proposta de orçamento da Comissão de Revisão e Orçamento. Na Comissão de Revisão, toma consideração, mas BCR a avaliação. No BOLO, fala a equipa do Ministério da Defesa, rodeia justa, tudo e orçamento, geral, Estado, Tinerinho, Rua, Ruanulo, Recém-Lima. Antes, Nelly, Rússia, Conselho-Ministro, Governo, aprova a ONU, orçamento, geral, Estado, Tinerinho, Rua, Ruanulo, Recém-Lima. O valor global, NBPV, bilhão, ida, pontual. Bem-vindo a Semenes, Tito Silva, GMN.